Gostaria de saber quais os critérios para caçar, casar, que dizer, coincidir as características da doadora com a receptora. Lique em outros países, as doadoras respondem no questionário até sobre habilidades artísticas, hobbies, QI. É verdade? Como é aqui? Bom, funciona da seguinte maneira. No Brasil, a gente não pode ter tantas informações. Fora do país, as doadoras, elas recebem por isto. Em alguns países, são doadoras até que deixam sua identidade aberta. Coisa que não é possível, no Brasil, compartilhar essas informações. Então, você pode pegar um banco de óvulos internacional e saber um pouco mais da doadora? Sim! Porque são mulheres que abrem todas as suas informações e essas informações, por quê? Porque ela recebeu dinheiro para isto, ou seja, foram comprados seus óvulos. Coisa que no Brasil não é possível. Então, você não pode comprar os óvulos de alguém. Sim, bancos de óvulos internacionais, às vezes, conseguem ter mais informações. Mas você não vai comprar os óvulos, você vai cobrir os custos de traslado, etc, etc, desses óvulos. Mas funciona um pouco diferente. Então, no Brasil, depende muito das características fenotípicas, ou seja, peso, altura, cor do cabelo, cor dos olhos. E alguns hobbies, sim, dependendo do banco de óvulos, você vai saber um pouco mais ou não. Mas é difícil fazer testes de QI nas doadoras hoje no Brasil. Ou seja, tudo isto faz com que também os bancos de óvulos tenham um custo muito maior. O matching, em geral, falei que é ao respeito das características, características do casal, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, textura, pele. E algumas características existem em outros pontos e a gente também utiliza bancos de óvulos que têm um sistema de matching pelas características. Um dia ele diz, olha, dessas características que você colocou, nós temos 100 doadoras compatíveis com alguns programas de inteligência artificial. Olha, eu tenho a doadora, a foto da doadora, eu tenho a foto da receptora e a gente vê qual é a porcentagem de compatibilidade. Isso se chama inteligência artificial para o matching. Isso existe, pode ser feito, sim, tem um custo adicional, mas a gente consegue fazer isso com as doadoras e receptoras. Esses programas de identificação de inteligência artificial, das características fenotípicas, ou seja, do rosto, os olhos, distância dos olhos, nariz, posição da boca, dos lábios, orelhas, tudo isso. Ele diz, olha, aqui tem uma compatibilidade de X%, 10%, 20%, 50%, 80%, olha, poderia ser irmão, né? Então, isso hoje já existe para a escolha das doadoras e receptoras. Não é feito em todos, tem um custo adicional, não é fácil. São técnicas novas, técnicas de inteligência artificial que alguns bancos internacionais têm, não é todo mundo, mas já existe. Nós estamos tentando utilizá-la da melhor maneira possível. E também, em geral, a equipe que conhece uma paciente, conhece outra, tenta ver as características, isso sempre é feito. Por quê? Porque você pode ter mesmo cor do cabelo, cor dos olhos, textura do cabelo, cor da pele, peso, altura, mas a pessoa pode ser totalmente diferente. É aí também onde a equipe vai ajudar. E pela nossa experiência, realmente os resultados são incríveis, são muito positivos e conseguimos ter famílias incríveis. Eu gostaria de saber sobre a atuação da epigenética na ovo doação. O que é epigenética? E aqui existe o ponto de que, doutor, meu filho que é de óvulo doado, terá alguma carga genética da receptora? Ou seja, a minha, eu sou receptora, vou receber um óvulo, tenho o sêmen do meu marido, mas esse óvulo que eu recebi, ele tem carga genética da doadora. Não tem carga genética da receptora, tem carga genética do espermatozoide do meu marido com o óvulo da óvulo e a genética da doadora. Mas, a gente sabe que os embriões, eles têm uma carga genética gigantesca. E se você tem dois embriões que são um clone, vamos pensar que teve um embrião que dividiu em dois. E são igualzinhos, são igualzinhos, são um clone um do outro. A gente põe um numa mulher e o outro em outra mulher. Os dois vão nascer exatamente iguais? Eles serão iguais? E é aí onde está a diferença de epigenética. A epigenética é, a gente fala sempre para explicar a epigenética, que é assim, eu tenho um monte de genes aqui e eu tenho aqui para marcar qual vai funcionar e qual não. Olha, esse funciona, esse aqui não vai funcionar, esse aqui nós vamos expressar, esse aqui não, esse sim, esse não, esse sim. Bom, a epigenética dá um on e off em diferentes genes. Então, doutor, e de que depende esse on e off? Eu consigo fazer isto? Não. Você consegue ter um comportamento, alimentação, ouvir música, ter pensamentos positivos, viver o de uma maneira, o que vai ter tudo isso se transforma numa informação que teu embrião vai ter, teu bebê vai receber. Vai receber o estresse, vai receber a sensação de ansiedade, vai receber tua raiva. Tudo isto vai receber se você é fumante ou não. Tudo isto vai modificando aquele embrião de uma maneira que vai ser diferente do que se você não é fumante, você não está com raiva, você não consome álcool. Tudo isso, você se alimenta bem, você ouve música, você faz atividade física durante a gravidez. Essas duas mulheres, uma com raiva, sedentária, fumante, vai ter uma expressão. O embrião vai ter uma expressão gênica diferente porque ele vai se preparar para isso. Vai ser um embrião que vai dizer, olha, aqui tem um tóxico, vamos pôr esse gene, esse gene, esse gene, esse gene, para nos proteger disso. O outro embrião, ele vai dizer, olha, aqui está ótimo, vamos pôr esse gene, esse gene, esse gene, para aproveitar aquilo, então vão ser a epigenética, ela vai mudando as características de uma genética igual, só que expressa mais uma parte do que outra. É como quando a gente tem um estímulo. Duas pessoas iguais, elas são expostas a diferentes estímulos. Uma talvez possa ter desenvolvido uma característica maior porque estava num ambiente que facilitava isto. Outra, talvez, tinha o mesmo potencial, mas ela não desenvolveu aquela característica porque ela estava num ambiente diferente. Tor, tenho 24 anos, eu gostaria de saber como funcionava a doação, no caso, eu queria doar. Tem uma ideia incrível que é ajudar outras pessoas, ajudar outros casais a que consigam gerar essa vida e ter uma felicidade que talvez para ela seja muito fácil. Existem programas que talvez ela não queira engravidar hoje, ela possa preservar a fertilidade. Por exemplo, ela doa, ela doa e parte de seus óvulos, doa 15 óvulos e congela 10, ou doa 10 e congela 10, ou ela doa todos. Ela pode doar altruisticamente, ou seja, dar vida. E vocês não fazem ideia, porque eu trabalho com ovo doação desde o ano 2008, acompanho doadoras, receptoras, e realmente, a felicidade que esses casais têm é você ver famílias formadas que talvez nunca teriam existido, e é uma felicidade incrível. Então, quem nunca doou, quem nunca recebeu óvulos, talvez não entenda isso, mas quem doa, e eu gostaria de que talvez, não é que elas possam saber, mas porque elas não sabem, no nosso time, o sigilo é absoluto, a doadora não sabe, a receptora não sabe se a doadora engravidou, por exemplo, quando é compartilhada, mas a doadora sempre fala com lágrimas nos olhos, diz, doutor, a felicidade que eu tenho hoje, gostaria de que outra mulher também tenha conseguido. Eu não sei se ela conseguiu ou não, mas essa felicidade que eu tenho hoje com meu filho, eu gostaria de que outra família, outra mulher também tenha conseguido. E muitas vezes, eu não posso falar para ela, olha, tua receptora conseguiu ou não, porque são informações que realmente a gente não pode dizer. Essa doadora, ela sabe que doou, e não pode saber que existe um outro bebê que tenha genética igual ou similar, em certa maneira, ou seja, 50% de informação genética de outra pessoa. Então, é importante que a gente mantenha o sigilo, mas é importante passar para vocês que o sentimento de gratidão, tanto da doadora como da receptora, é sinérgico, ele é realmente, as duas sentem essa gratidão quando são ajudadas e quando tem essa felicidade. As receptoras também, elas estão aí, é incrível a felicidade que elas têm, e eu desejo que a doadora tenha dado positivo. E olha só o que eu vou comentar para vocês. Eu já tive maridos que falaram, Dr. Júlio, eu quero que o senhor me fale se a doadora não conseguiu gravidez, porque se nós conseguimos gravidez e a doadora não consegue, eu vou pagar mais um tratamento para a doadora. Então, quando a gente fizer o tratamento, nós vamos fazer o tratamento, e se eu engravido, nós conseguimos nossa gravidez, eu vou doar mais um tratamento para que o senhor consiga ajudar essa pessoa se é que ela ainda não conseguiu gravidez. Só para que vocês entendam o significado de ser ajudado. Por quê? Porque para vocês, talvez, e eu já tive a receptora que falou, Dr. Júlio, mas o óvulo é doado? Como que eu vou pagar mais caro? Não é qualquer pessoa que decide doar seus genes e se não pergunta para seu marido, ah, você doaria teu sêmen para que qualquer mulher engravide? Não é tão fácil. Toda doadora que quiser doar, toda doadora que quiser preservar sua fertilidade, toda mulher de menos de 33 anos que deseja preservar sua fertilidade, pode entrar em contato com nossa equipe. Nós temos meios para ajudar elas a preservar a fertilidade e doar seus óvulos também, sendo ajudadas e elas ajudando outras pessoas também. Então podem entrar em contato sim.